Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tibusto, do canal Cicatão. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, deem o like, comentem um vídeo, curtam, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajudem, não seja pelo Pix, seja pelo Valeu. Que por apenas R$ 2,99, sejam membros do canal e façam os nossos cursos. E que por mais R$ 2,00, sejam membros de nível 2. E além de você, você pode também, sendo membro de nível 2, além de fazer os nossos cursos, participar do nosso chat privado e indicar os vídeos para o nosso canal. Bem, um problema crônico do movimento católico tradicionalista no Brasil é essa questão dos escrúpulos espirituais. Você vê que os conversos já chegam achando que tudo é pecado. E em grande parte eles fazem isso em relação ao conhecimento. Você vê não sei o que é pecado, você vê a cultura é pecado, certo? Vejam que é o seguinte, curiosamente, a coisa que esse povo mais tem raiva é a cultura e é o conhecimento. Esses grupos espirituais são uma coisa que, em primeiro lugar, é muito típica de pessoas que têm uma conversão mal digerida e que são imaturas. Isso é algo típico de imaturidade. Não é de modo algum algo que se possa esperar de uma pessoa minimamente madura. Isso é um sinal muito típico de pessoas que são imaturas e que não têm um entendimento bom da religião para a qual elas vão. Que não têm aquela retarácio agiliter necessária para você entender o que é pecado e o que não é. O que, em grande parte, é um sinal de falta de imaginário bem formado. Aí você veja que é o seguinte, esse pessoal aí, no Brasil, isso é algo que une, infelizmente, lamentavelmente, o útil ao agradável, certo? Infelizmente, isso une a muita gente o útil ao agradável. Por quê? Porque o brasileiro tem um ódio pelo conhecimento. Isso é algo extremamente forte na psicologia do brasileiro. Isso é algo fortíssimo na psicologia do brasileiro. A psicologia do brasileiro é uma psicologia onde o conhecimento é algo que é odiado. Esse é um ponto em que o Olavo de Carvalho, que, por sinal, completa um ano do seu falecimento amanhã, tem o que fazer o vídeo, o respectivo, frisava muito bem. No Brasil, certo? Você tem na escola aquele chipolete para as pessoas que têm um conhecimento superior. CDF. É algo que existe uma conspiração. Ninguém revela a um CDF qual é o significado de CDF. Quanto mais você é uma pessoa que é um CDF, a pessoa que tem interesse em estudo, tem interesse em conhecer bastante as coisas, etc., pela busca do conhecimento, mais é improvável que você receba a explicação do que é o chipolete. Saber o que significa um CDF é o chipolete de que uma pessoa é alguém respeitável na sociedade brasileira e, paradoxalmente, na vida estudantil brasileira pela sua falta de conhecimento. Isso é uma tradição já há 100 anos. Se você for a pessoa que busca o conhecimento, ninguém jamais vai revelar a você o significado de CDF. Eu sempre percebia quando eu perguntava o que é CDF? Não, não, CDF é cabeça de ferro. Aí o outro dizia, não, é cadeira da frente. Só depois de eu ficar adulto, eu descobri, há pouco tempo, atrás, digam a vocês, se vocês sempre souberam, quando foi que vocês descobriram, só há pouco tempo atrás, eu fui descobrir o que é, qual é o significado desse chipolete, é, cu de ferro. É como o brasileiro trata quem tem uma busca pelo conhecimento. Isso é um ponto em que o Olavo fala, o Olavo explica isso aí, né, muito bem. Esse é o chipolete, é a palavra secreta à maçonaria, né, da iniciação da idiotice, que é uma iniciação muito necessária ao brasileiro. E o povo que está nesses grupos católicos tradicionalistas usa esses grupos espirituais como uma justificativa ao seu ódio pelo conhecimento. Eles usam essa ideia de que tudo é pecado, de que ler as coisas é pecado, de que ter acesso à cultura é pecado, que é algo muito típico do catolicismo tradicionalista brasileiro. Isso é algo muito típico do catolicismo tradicionalista brasileiro, né, Você não vê esse tipo de questão ser tão forte no catolicismo tradicionalista estrangeiro? Geralmente o estrangeiro, a preocupação deles é se algum trabalho, os escrupulosos estrangeiros, eles pensam no seguinte tempo, será que alguma coisa é pecaminosa, será que algum trabalho é pecaminoso, né, ou quanto a relações sexuais impróprias, que são um assunto de que o catolicismo tradicionalista brasileiro não fala, Isso é uma coisa que no catolicismo tradicionalista brasileiro tem muito uma política daquele don't ask, don't tell, né, não pergunte, não responda. Você quase não, você praticamente não vê casuística em relação a isso. Aliás, você não vê casuística no clero tradicionalista brasileiro em relação a nada. Isso é muito estranho, isso é algo típico da recepção brasileira do catolicismo tradicionalista. A preocupação deles é com, onde eles acham que existe um pecado, eles acham que o pecado está naquela coisa, certo? Uma ontologia muito viciada, eles acham que aquilo está nas manifestações da cultura. E eu vou dizer logo que isso é um sinal, um uso da religião como uma justificativa para, na maioria dos casos, isso é usado como justificativa para o ódio ao conhecimento que o ódio à cultura, que é um vício que já está muito presente no Brasil. Um lugar onde existe esse chibolete, esse chibolete do CDF é uma coisa que, no Brasil, é mais guardada, mais reservada que é a palavra secreta da maçonaria, certo? É impressionante. Para vocês verem como esse país odeia o conhecimento. Quando você coloca, quando você traz isso para a religião, e você usa a religião para justificar isso, nada de bom pode sair esse processo. Nada de bom. E eu vejo muito o seguinte, eu percebo que existem grupos tradicionalistas no Brasil que fazem questão de fomentar, fazem questão de fomentar esse tipo de coisa em grande parte para alienar a juventude. Existem lideranças, não vou dizer aqui quem são, que eu percebo que usam isso como para alienar a juventude, e para fazer a juventude subserviente a determinados fins. A determinados fins. Certo? Quais são esses fins? é algo que muitas vezes está acima de tudo na categoria do ressentimento. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.